Oh pedaço de mim, oh metade afastada de mim Leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entrevar Oh pedaço de mim, oh metade exilada de mim Leva os teus sinais que a saudade dói como um barco Que aos poucos descreve um arco E evita tracar no cais Oh pedaço de mim, oh metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés de um parto A saudade é arrumar o quarto Do filho que já morreu Oh pedaço de mim, oh metade amputada de mim Leva o que há de ti, que a saudade dói Latejada é assim como uma visgada No membro que já perdi Oh pedaço de mim, oh metade adorada de mim Lava os olhos meus, que a saudade é o pior Castigo e eu não quero levar Comigo Amor palha é do amor Adeus